Música Ora viva as melhores saudações para si que nos está a acompanhar através das antenas da Tiver ou da nossa plataforma digital. Seja muito bem-vindo a esta conversa. Estamos aqui para mais uma conversa com um dos candidatos a Presidente da República. Desta vez temos connosco e temos o prazer de trazer até si o médico e cirurgião Gilson Alves, a quem cumprimento com muito gosto. Muito boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Olha, uma primeira questão e a mais pertinente seria o que é que está por trás da sua pretensão em ser Presidente da República? O que é que lhe motiva a ser Presidente da República? Em que é que se inspira para querer ser o Presidente desta nação? Bom, há três coisas, três pilares. Primeiro, o Estado da Justiça. Há alguns casos e particularmente um de um cidadão que eu considero um patriota que praticamente está a emular-se no altar da Justiça. Isto é um caso. O segundo pilar é a questão constitucional. O nosso sistema constitucional, no meu ponto de vista, precisa ser mudado. Temos de fazer uma reforma do nosso sistema constitucional, entrar num regime presidencialista para servir melhor o país. E a terceira questão é a integração da nossa imigração, fazer o círculo completo de um país que já é um adolescente, mas que precisa entrar da idade adulta. E a nossa Constituição cria bastantes impedimentos aos caberdeanos, que são dispersos e que são de muitas cores, de muitas formas, mas que por via das circunstâncias do destino, enfim, estão um bocadinho dispersos por todo o lado, e esquecidos também, e praticamente marginalizados. Por causa do nosso sistema constitucional, percebeu da forma como o país foi organizado, porque há duas dinastias políticas na nossa terra, e a Constituição foi feita para, enfim, excluir metade dos caberdeanos. Eu acho que é uma situação parecida aos palestinianos que vivem em Israel, que não têm direitos políticos. É uma coisa gritante, é uma coisa que nos deve fazer pensar, que nos deve até dar um bocadinho de vergonha, porque, bom, mas o país vai para frente, as Constituições não são perfeitas, e Cabo Verde tem de se reformar do ponto de vista constitucional. A reforma constitucional, no meu ponto de vista também, tem de incluir a mudança do regime político. Cabo Verde, pelo tamanho que tem, pela forma como é organizado o país, pela plasticidade da nossa diáspora e dos residentes no país, deve ser servido por um regime presidencialista, e de preferência um presidente autoritário, um presidente que tenha poderes absolutos. Eu não estou a falar de um ditador, eu estou a falar de um presidente que não vai ser impedido, que não vai ver a sua função ser obstruída por interesses políticos, porque cada taxa é a execução de poder, cada eleito quer impedir um eleito que está mais acima ou mais abaixo. Pronto, para as coisas funcionarem, para executarmos o executivo, que no meu ponto de vista deve ser, deve estar nas mãos de um presidente, um presidente que é chefe de governo, o executivo tem de executar, o executivo tem de executar rápido, o executivo tem de ter alguém decisivo, alguém que é corajoso, alguém que está disposto a tudo, alguém que está disposto, em primeiro lugar, a assegurar a segurança dos cabardeanos, a rolar, enfim, a passar por cima de tudo e todos, quando se trata da defesa de um cabardeano. O cabardeano tem de conhecer isso, o cabardeano tem de ter essa figura, que é uma parede, essa figura que, por circunstâncias de vida, pode ou não ser considerado uma pessoa excepcional, mas que tem de desempenhar um cargo excepcional. Tem de ser alguém que caia nos corações dos cabardeanos e em quem os cabardeanos vão depositar um poder extraordinário. E é um dos motivos principais que nos levaram a considerar o nosso problema de campanha, que é poder total e absoluto. Não estamos a falar de ditadura. No tempo que estejamos a esticar a corda em termos de distribuição de poder, o Cabo Verde sair deste perigo iminente de autodestruição, temos de ter um presidente que não vai olhar a meios, que não vai olhar a ninguém, que não tem um pé preso ou uma bota presa num campo político A ou num campo político B, tem de ser alguém que apareça do nada, tem de ser alguém que patrocina, por exemplo, a sua própria campanha, que é o meu caso. Tem de ser alguém que dá um sinal, que não vai aceitar um salário de presidente da República. E tem de ser alguém que está disposto a tomar decisões difíceis, decisões que podem até levar a uma certa instabilidade política do país. Uma das decisões que eu vou tomar, se eu for eleito presidente da República, e caso eu proponha à Assembleia uma revisão constitucional e a Assembleia recuse, e visto que se eu for eleito, toda a gente já sabe que eu quero uma revisão constitucional, a Assembleia Nacional vai ser imediatamente dissolvida e o governo demitido. Porque temos isto, a elite política convenceu todos os cabredianos e principalmente os cabredianos mais esforcidos, Cabo Verde é espetacular, porque é estabilidade política, porque é paz, porque ninguém pede mais do que é devido, ninguém vai aos extremos para reclamar os seus direitos, mas sem instabilidade, sem arriscarmos a quebrar essas fronteiras, essas paredes, este circo vicioso que existe em Cabo Verde, não chegamos a lado nenhum. Toda a gente sabe que a glória do guerreiro está na batalha, a glória está no movimento, a glória está nas revoluções, e os revolucionários cabredianos têm de entender isso. Temos de abrir mãos desta paz, desta falta de atenção política, desta falta de inovação política, para darmos o poder a alguém, alguém que é uma espécie de enviado, não estou a dizer que sou eu, não estou a dizer que a minha candidatura vai, vai merecer esta confiança dos cabredianos, mas se não houver ninguém a executar este discurso, a minha candidatura vai ter esse discurso, a minha candidatura vai ser um pouco radical em relação ao que nós temos visto até aqui, a minha candidatura não tem medo de perder nada, eu não tenho medo de perder nada, eu não tenho medo de perder absolutamente nada, a única coisa que eu tenho medo de perder é o meu povo, e por vias desta Constituição, que tem sido uma espécie de combinação entre dois partidos, Cabo Verde neste momento está em lockdown, Cabo Verde está num círculo vicioso de autodestruição, e precisamos abrir-nos. Essa mediocridade política não quer abrir-se porque sabem que vão perder, porque sabem que vão ser descartados, que vão entrar na história da política em Cabo Verde, mas se a minha candidatura ganhar, obviamente que eles perdem no campo político, obviamente que eles vão ser completamente eliminados do campo político, e sem hesitações nenhumas. Mas é disso é que o povo precisa. O jovem cabriano quer um presidente revolucionário, um presidente que vai dar um pontapé nisso tudo, um presidente que até pode pedir ao povo para entrarmos num campo desconhecido, mas num campo glorioso, porque o indivíduo excepcional que vem de Cabo Verde, há duas formas de o vermos. Seja o indivíduo, é tão excepcional, tão excepcional, que ele depois estuda fora, e tem um convite de uma grande universidade, ou de uma grande empresa, e fica a oferecer esta excepcionalidade a estranhos, e o cabriano faz isso apesar de ser cabriano, não sei se me está a ouvir. Sim, sim, perfeitamente. Ou então temos um outro cabriano, que é um cabriano que é isso tudo, que é um cabriano que é excepcional, que faz coisas que só os americanos, em princípio, conseguem fazer, ou os ingleses ou os alemães conseguem fazer, mas esse cabriano diz, eu faço isto porque eu sou o cabriano, eu faço isto porque eu sou um produto do Mindeu, porque eu sou um produto da praia, e olhem lá, é isso é que vamos dizer ao mundo, olhem lá, alemães e ingleses e franceses e portugueses, o cabriano é capaz disto, isto é o máximo que nós podemos dar, aquela expressão crioula, aquele lá que é o best, aquele lá que é o best, bom, o best do cabriano normalmente não se vê em Cabo Verde, porque o cabriano considera-se impedido pelas circunstâncias, a excepcionalidade do individual, e porque nós todos, realmente, temos o direito de procurar, desenvolver ao máximo as nossas capacidades individuais, quem é que vai culpar a um grande cientista, fazer a sua carreira nos Estados Unidos, e depois adquirir uma nacionalidade, e depois não consegue voltar para a sua terra, quem é que vai culpar um cabriano assim, quem é que vai dizer a este cabriano, que ele não tem direitos políticos na nossa terra, ou seja, este cabriano de dentro, nós temos de abraçar o cabriano de fora, temos de abraçar esse cabriano que está na crista da onda, esse cabriano que percebe a tecnologia, esse cabriano excepcional, esse cabriano que percebe o mundo moderno, esse cabriano que pode fazer um país grande da noite para o dia, é como se estivéssemos a ver as criptomoedas, da noite para o dia, por uma questão de estratégia, de marketing, se alguém, como está a ouvir, já fundou uma startup, sabe do que é que eu estou a falar, trata-se exatamente de uma aposta em quem nós somos, ninguém aposta em Cabo Verde, porque até aqui as nossas ações não valem nada, mas se nos mostrarmos grandes, se nos mostrarmos excepcionais, se nós mostrarmos ao mundo que nós temos uma startup política, algo visionário, nós convidamos os outros a participarem nisso, e o nosso estoque, as nossas ações vão valorizar-se de forma excepcional, de forma exponencial, Cabo Verde precisa de gente, Cabo Verde precisa de demografia, porque a demografia é destino, e Cabo Verde precisa de dinheiro, e para isso temos de incluir todos os cabrianos na vida política, temos de incluir todos os jovens sem esperança do país, na vida política, dar-lhes algo em quem podem, em que confiar, dar-lhes alguém em quem podem depositar a sua confiança, dar-lhes algo no qual podem-se inspirar, dar-lhes obra, porque a primeira coisa que o indivíduo deve fazer, antes de fazer o que quer que seja, é inspirar-se, ele deve ver um monumento, ele deve conhecer a história desse monumento, ele deve inspirar-se no seu coração, conhecer as suas limitações, e começar a andar, mas também um indivíduo carismático, um indivíduo revisionário, um indivíduo que é cabriano a 100%, pode inspirar, e precisamos disto, e Deus queira que a nossa candidatura possa mostrar alguma coisa, Deus queira que o Gilson Alves seja essa pessoa. E como é que Gilson Alves tem visto a nossa Assembleia, o Parlamento, até agora? 72 deputados, que são, que vêm o trabalho deles, podemos chamar isto de trabalho, não, para mim, ser um deputado, ou ser um funcionário público, presidente do primeiro-ministro, devia ser uma função de dever, algo que se essa pessoa que ocupa esse lugar pode acusar um salário, acusar os benefícios, ele deve acusar. Portanto, a política em Cabo Verde, a esquerda ou a direita, transformou-se em uma espécie de corrida de carreiras. As pessoas sabem onde devem meter-se para irem subindo a escada, as pessoas sabem o que têm de fazer para chegarem nos conselhos, a chegarem nos distritos e depois para terem essa esperança de algum dia serem nomeados vereadores e toda a gente vê, mesmo a população em geral, sem falar dos deputados e das suas famílias e de todos os que se servem do poder deles e da posição deles, todos veem isso como a melhor coisa do mundo, todos veem a posição de deputado como a melhor profissão que Cabo Verde pode oferecer. Mas que tristeza, que tragédia. A vida política em Cabo Verde, infelizmente, não é uma vida, um ato de generosidade, é um ato de carreira e até mesmo a posição de Presidente da República é um ato de carreira. As pessoas, os ditos tubarões que vão candidatar-se e que já foram Primeiro-Ministro por 15 anos ou por 10 anos, eles querem essa posição não para revolucionar nada, não para arriscar alguma coisa, eu falo aos empreendedores, eles devem saber do que é que eu estou a falar, sem risco que não há benefício. E esses tais tubarões que se candidatam agora, carreiristas da política, se entarem nessa posição, é mais uma coisa que vão escrever nos seus currículos Vitae, porque não vão fazer nada desta posição, não vão arriscar nada, muito menos a própria vida, muito menos a riqueza que se calhar acumularam ou que podem ter acumulado, não sei. São eles os seus principais adversários? Uma pergunta da política, sim, é claro que são os meus principais adversários, com todo o respeito pelos outros, eles são um exemplo, são a exata coisa que nós queremos derrubar, a exata coisa que deve mudar. E Cabo Verde vai aprender, Cabo Verde já aprendeu muito bem a mudar de um sistema para o outro, quando tínhamos um sistema de partido único, entrámos num sistema multipartido de forma normal. Mas essa revolução, esta mudança dentro da democracia de alguém como eu, que chega com um discurso de alguém autoritário, é claro que pode ser um bocadinho mais doloroso, mas é, o nosso adversário, os nossos adversários são esses dois, porque são esses que criaram o vício, são esses os dois padrinhos, são esses os dois, as duas figuras fundadoras da dinastia. Bom, talvez não o doutor José Maria Neves, mas ele é, se calhar, um dos príncipes da dinastia de esquerda, e, bom, são, o povo tem de os conhecer bem, tem de saber exatamente o que eles são, para saberem o que eles podem esperar pelos próximos dez anos ou cinco anos, se eles forem eleitos. Então, o que faria, neste caso, para uma integração efetiva dos imigrantes e de os trazer para cá e de não os fazer sentir marginalizados? Olha, primeira coisa, eu vou falar-lhe do coração, antes mesmo de falar de que artigo da Constituição deve ser, eu vou falar-lhe do coração, porque a minha avó ensinou-me a falar primeiro do coração. A minha tia-avó, ela dizia sempre que a minha tia-avó foi obrigada a ir para São Tomé durante um curto espaço de tempo. Felizmente, ela regressou para Cabo Verde. Uma das coisas que eu queria fazer, se nós formos vitoriosos e porque vamos ter os meios para isso, era oferecer a oportunidade destes São Tomenses, é um grande símbolo, sabe, desses caberdianos que foram para São Tomé a força, regressarem, porque fazem parte desta diáspora. É uma figura diferente, é uma constituição diferente da diáspora, mas fazem parte desta diáspora. Eu falo-lhe agora do coração, nós vamos oferecer a possibilidade destes caberdianos regressarem para um país forte, para um país rico, para um país de gente excepcional. É a primeira coisa, do coração. A segunda coisa, obviamente, é retirar os entraves constitucionais, essas tais ineligibilidades, enfim, nós vemos caberdianos, mas são, aos milhares, todos nós, sentamos-nos num café 110 e temos um amigo que vive em França há 15 anos, que tem uma formação política extraordinária e que de repente vê-se como um meio cidadão por causa do artigo 110. E esse é um artigo que cria, que pode criar uma cisão, uma cisão profunda entre os caberdianos de fora e os caberdianos de dentro. Eu vou-lhe dizer uma coisa, a única coisa que liga fortemente um caberdiano da diáspora em caberdiano de dentro em caberdiano residente, é o amor à terra. Mas graças a Deus temos isso. É uma coisa tão profunda, tão profunda, tão profunda que eu dou graças a Deus eu nunca ter perdido uma coisa destas. Eu disse-lhe ainda um bocadinho antes de começarmos a conversa ao vivo, cada homem a sua pátria. O homem político tem de dedicar-se à sua pátria. O animal político pertence a essa selva e essa selva é a nossa pátria. Não devemos negar a ninguém os caberdianos de fora, principalmente os de origem que nasceram na praia em São Vicente, em Santo Montão e depois já estão há cinco anos fora e de repente já não podem acreditar-se ao mais alto cargo do país. e quando damos por isso já há uma guerra entre o presidente, entre alguns presidentes e algumas primeiras damas e alguns outros cidadãos. Eu não vou admitir eu não vou admitir que moçambicanos coloquem processos a caberdianos que intimidem caberdianos porque os caberdianos fizeram uma afirmação política tática no campo político porque você sabe em política isso de verdade ou mentira é uma coisa muito difícil de definir mas o político que é político sabe disso o político que é político sabe encaixar e para de repente termos estrangeiros moçambicanos perseguir caberdianos não a única coisa que eu posso dizer a essa gente é que se eu tiver a minha caneta disponível vão ser todos expulsos de Cabo Verde porque eu não vou eu disse ainda um bocadinho eu estou disposto a passar por cima de tudo e todos para defenderem para defender os caberdianos sejam os de fora sejam os de dentro temos de rever a nossa constituição é uma revisão profunda temos de passar para um regime presidencialista e outras inovações que eu vou introduzir durante a campanha e temos de rever o artigo 110 obviamente que temos de rever o artigo 110 é inadmissível que caberdianos sejam tratados como palestinianos em Israel absolutamente inadmissível e todos os caberdianos têm uma costela portuguesa uma costela brasileira uma costela de não sei o que é uma grande hipocrisia agora vir dizer-se que quando o caberdiano vai para a diáspora fazer dinheiro e sustentar uma família e fazer investimentos o país todo vive dos imigrantes e uma hipocrisia virmos dizer que os caberdianos não podem ter como é o caso de alguns pré-candidatos dupla nacionalidade porque isso é é um crime como assim não estava a reforçar a palavra que estava a procurar há um caso público há um caso há um caso público de um pré-candidato mas isto é apenas um sintoma o problema a gente conhece todos todos sabem todos falam de imigração como se a imigração fosse dos imigrantes como se os imigrantes fossem vacas leiteiras a minha mãe foi imigrante até posso lhe dizer meu caro colega nem sequer o conheço mas se calhar você deve ter uma família imigrante vai querer ver o seu irmão ou o seu tio ou até mesmo pai ou mãe impedido de se candidatar ao mais alto cargo da nação porque por vias econômicas ele lá adquiriu a nacionalidade por direito em Portugal ou na América ou onde quer que seja isto é um sintoma sabe essa integração da diáspora com o Cabo Verdeano de dentro tem de ser feita temos de nos abraçar uns aos outros para Cabo Verde duplicar de tamanho da noite para o dia precisamos de demografia e ficamos um milhão neste mundo de Deus eu na minha opinião Cabo Verde pode ter 10 milhões de cidadãos qual seria o tempo também psicológico também de criar uma estrutura criar condições em Cabo Verde para que teríamos a capacidade suficiente de suportar portanto os caboverdianos de fora caso quisessem vir viver no país maravilhoso nós estamos a falar de uma invasão física sabe nós estamos a falar de uma invasão física pensemos assim Cabo Verde tem os quilómetros quadrados que tem não vai haver mais há mar mas não podemos viver em jangadas não é assim Cabo Verde deve pensar em adquirir cidadãos enfim de uma forma moderna abrir as portas da contribuição económica de pagar os impostos da residência fiscal no país para uma série de pessoas não só para os caboverdianos de fora os caboverdianos de fora estão registados fiscalmente se calhar nos países onde trabalham mas não estamos a falar de uma invasão física mas um milhão de pessoas em Cabo Verde eu acho que é possível eu acho que é possível termos um milhão de pessoas numa grande cidade em Santo Contão por exemplo é possível termos 750 mil pessoas em Mindelo estamos a falar de pequenas vilas que não são desenvolvidas em termos de empreendimento imobiliário os japoneses podem nos ensinar por exemplo a construir em ilhas eu acho que Cabo Verde como está agora com os com a área que nós temos podemos absorver muito bem um milhão de pessoas mas não quer dizer que os caboverdianos que já fizeram vida fora vão ser obrigados ou têm o dever moral de se deslocarem para a terra mas eles devem ter essa possibilidade o país deve reconhecer que nós somos quem somos porque esses tais heróis fizeram este grande sacrifício de abandonar filhos sabe a minha mãe fê-lo quatro filhos a coisa que ela mais amava no mundo tantas famílias já não passaram por isso temos de dar ao imigrante o que ele merece temos de rever temos de voltar e fazer o círculo completo obrigado por o sacrifício principalmente dos pioneiros mas chegamos a uma nova plataforma a partir de agora Cabo Verde pode crescer Cabo Verde pode ter 10 milhões de cidadãos eles não têm de viver a tempo inteiro no país a vida moderna sabe você deve conhecer isto se calhar melhor do que eu estamos a falar hoje de organizações digitais o indivíduo pode mover-se o indivíduo deve mover-se neste mundo e Cabo Verde tem de ser assim Cabo Verde tem de ser o início de qualquer coisa que não está se calhar previsto nos sistemas políticos especificados de hoje mas sim Cabo Verde precisa de gente Cabo Verde precisa de abrir as portas da cidadania há muita muita gente mas temos de ter uma inovação política temos de ter esta startup temos de nos tornar aquela aquela casinha brilhante na colina esse país especial que fez uma espécie de milagre que da noite pelo dia tornou-se rico da noite pelo dia mostrou um caminho mostrou uma nova realidade aos países do oeste africano mas a outros países também países europeus Gilson Alves já traçou aqui grandemente a parte revolucionária daquilo que trazia como verdadeiramente novidades são coisas que podem impactar que podem até assustar relativamente àquilo que já construímos nós tentamos ou estamos implementando um Estado de Direito Democrático desde 1990 pelo menos mas ainda temos um temposito se calhar quatro minutos dos três para se referir porque começou a referir-se à justiça portanto seria já vi que além da reforma constitucional que é a carta magna o que é que faria em especial relativamente à justiça aos transportes e já vi que há margem para também a nível social termos uma melhor qualidade das habitações e por aí fora sim precisamos de fundos para patrocinar essa questão das habitações obviamente precisamos atrair capital e precisamos de criar riqueza mas no que se refere à justiça eu acho que a justiça é um sintoma do sistema político que nós temos são os órgãos de soberania há juízes que se calhar sentem-se poderosos como se fossem presidentes do seu próprio país da sua própria realidade presidentes autoritários que não podem ser impedidos por ninguém que não podem ser informados por ninguém há que colocar a possibilidade que a justiça em Cabo Verde esteja podre e ninguém ninguém do sistema atual vai assumir isto ninguém vai fazer uma reforma da justiça que possa colocar em causa essa esse poder quase arbitrário de alguns juízes não podemos admitir que cidadãos patriotas se molem no altar da justiça como e sejam considerados de malucos de anormais ainda por cima quando estamos a falar de deputados nacionais que incorporam uma parte da soberania do povo como estão neles temos de ver se há corrupção na justiça temos de estudar os porquês destes sintomas destas destas revoltas destas convulsões porque se o sistema judicial é suposto estar separado e quando vamos ver está a servir o poder político estamos em maus lençóis Cabo Verde tem de verificar isso Cabo Verde tem de sanar esta dúvida que está hoje em dia no sistema no coração de todos nós um sistema judicial que exerce justiça contra um cidadão da nossa terra desta maneira e não há dúvidas nenhumas não ficam questões nenhumas em aberto é um bocadinho estranho e vamos se nós se eu for eleito obviamente que sim obviamente que os juízes não vão estar acima do presidente da república mas há outra coisa há a justiça também que serve interesses exteriores quando falamos do caso do senhor Alex Sabe Cabo Verde de apreender um diplomata um diplomata por mando de alguém é um sinal da nossa fraqueza por mando obviamente dos Estados Unidos o sinal da nossa fraqueza quer dizer que somos tão fracos tão fracos tão fracos basta um país forte que tem o pé no nosso pescoço nos pedir para prendermos arbitrariamente um diplomata que é protegido pela convenção de Geneva e metê-lo num fosse qualquer na Ilha do Sal Cabo Verde nas circunstâncias atuais vai agir em conformidade portanto essa justiça não é a justiça cega que respeita convenções internacionais se ela é o que muitos cavadeanos suspeitam que seja neste momento são casos claros são casos claríssimos como é possível como é possível se amanhã um diplomata cavadeano for preso em Lisboa ou no Brasil de forma arbitrária portanto Cabo Verde tem de cortar este umbigo da independência do seu sistema judicial o sistema judicial não deve servir a diplomacia externa não deve ser a via pela qual os outros se aproveitam da nossa fraqueza está a ver a reforma do sistema de justiça de que nós estamos a falar uma coisa muito sensível mas tudo começa pela política se este animal político tem uma cabeça podre é obviamente que a justiça que é um dos braços que serve os direitos dos cidadãos e que o protege do mal obviamente que um dos braços também vai estar podre não vai mexer-se ou vai mexer-se mal Muito obrigado temos 20 segundos já o nosso tempo já amadureceu temos tem 20 segundos para dizer alguma coisa aos seus simpatizantes ou então dizer o que lhe impediria de vencer as eleições eu digo o seguinte aos meus simpatizantes vamos procurar o poder total e absoluto no sistema político cavardiano para eles acreditarem para não terem medo para meterem-se todos de corpo e alma neste projeto o mais importante para nós não é perdermos o pior para nós não é perdermos a nossa vida não é perdermos a nossa fortuna não é perdermos a nossa carreira o pior para nós é perdermos o nosso país esse sonho esse sonho que foi tão bem cuidado antes e depois da independência e que ainda está no coração de alguns cavardianos não podemos deixar apagar esta chama eu peço a todos os cavardianos eu peço a todos os meus apoiantes para cuidarem disso e é por isso que nós vamos pedir o poder total e absoluto no sistema político cavardeado muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado por esta conversa pela novidade que cá trouxe bem haja ao seu trabalho e à campanha para si que nos acompanhou lá de casa também agradecemos pela preferência e prometemos voltar no próximo espaço de entrevista até lá fique bem e conosco e com o